Olá, o vídeo de hoje é sobre erva-cidreira. Erva-cidreira, 10 benefícios para a saúde e como fazer o chá. A erva-cidreira é uma planta medicinal da espécie Melissa officinalis, também conhecida como cidreira, capim-limão ou melissa, rica em compostos fenólicos e flavonoides, com propriedades calmantes, sedativas, relaxantes, antiespasmódicas, analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes, sendo muito utilizada para tratar vários problemas de saúde, especialmente problemas digestivos, de ansiedade e estresse. Esta planta medicinal pode ser usada na forma de chás, infusões, sucos, sobremesas ou na forma de cápsulas ou extrato natural, e pode ser encontrada em ervanários, lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação, mercados e algumas feiras livres. Os principais benefícios da erva-cidreira são 1. Melhora a qualidade do sono A erva-cidreira possui compostos fenólicos na sua composição, como o ácido rosmarínico, que tem propriedades calmantes e sedativas, o que pode ser útil para combater a insônia e melhorar a qualidade do sono. Além disso, alguns estudos mostram que tomar o chá de erva-cidreira duas vezes ao dia, por 15 dias, melhora o sono em pessoas com insônia, e que a combinação de erva-cidreira e valeriana pode ajudar a aliviar a inquietação e os distúrbios do sono. 2. Combate a ansiedade e o estresse A erva-cidreira ajuda a combater a ansiedade e o estresse por possuir ácido rosmarínico na sua composição, que age aumentando a atividade de neurotransmissores no cérebro, como o GABA, que contribui para a sensação de relaxamento do corpo, de bem-estar e tranquilidade e diminuição dos sintomas de ansiedade, como agitação e nervosismo. Alguns estudos mostram que tomar uma única dose de erva-cidreira aumenta a calma e o estado de alerta em adultos sob estresse mental, e que tomar cápsulas contendo 300 a 600 miligramas de erva-cidreira três vezes ao dia, reduz os sintomas de ansiedade. 3. Alivia as dores de cabeça A erva-cidreira também pode ser útil no tratamento de dores de cabeça, especialmente se ocorrem como resultado de estresse. Por conter ácido rosmarínico, propriedades analgésicas, relaxantes e anti-inflamatórias podem ajudar a relaxar os músculos, liberar a tensão e relaxar os vasos sanguíneos tensos, o que pode contribuir para o alívio das dores de cabeça. 4. Combate os gases intestinais A erva-cidreira contém citral, um óleo essencial com ação antiespasmódica carminativa, inibindo a produção de substâncias responsáveis por aumentar a contração do intestino, o que alivia a cólica e combate a produção de gases intestinais. Alguns estudos mostram que o tratamento com extrato de erva-cidreira pode melhorar a cólica de bebês em amamentação em uma semana. 5. Alivia os sintomas da TPM Por possuir compostos fenólicos na sua composição, como o ácido rosmarínico, a erva-cidreira ajuda a aliviar os sintomas da TPM, por aumentar a atividade do neurotransmissor GABA no cérebro, o que melhora o estado de mau humor, nervosismo e ansiedade associados à TPM. A erva-cidreira, por suas propriedades antiespasmódicas e analgésicas, também ajuda a aliviar o desconforto das cólicas menstruais. Além disso, alguns estudos utilizando a cápsula da erva-cidreira mostram que, para reduzir os sintomas da TPM, deve-se tomar 1.200 mg de erva-cidreira em cápsula diariamente. 6. Combate problemas gastrointestinais A erva-cidreira pode auxiliar no tratamento de problemas gastrointestinais, como indigestão, dor de estômago, náuseas, vômitos, refluxo gastroesofágico e síndrome do intestino irritável. Por exemplo, por conter o ácido rosmarínico na sua composição, além de citral, geraniol e beta-cariofileno, com ação anti-inflamatória, antioxidante, antiespasmódica, de eliminação dos gases intestinais, que ajuda a aliviar os sintomas e o desconforto de problemas gastrointestinais. 7. Combate a herpes labial Alguns estudos mostram que os ácidos caféico, rosmarínico e felúrico presentes na erva-cidreira possuem ação contra o vírus da herpes labial por inibir o vírus e impedir que se multiplique, o que previne a propagação da infecção. Reduz o tempo de cicatrização e contribui para o efeito rápido sobre os sintomas típicos de herpes labial, como coceira, formigamento, queimação, pontadas, inchaço e vermelhidão. Para esse benefício, deve-se aplicar um batom contendo o extrato de erva-cidreira nos lábios ao sentir os primeiros sintomas. Além disso, esses ácidos da erva-cidreira também podem inibir a multiplicação do vírus do herpes genital. Entretanto, ainda são necessários estudos em humanos que comprovem esse benefício. 8. Elimina fungos e bactérias Alguns estudos laboratoriais, in vitro, mostram que os compostos fenólicos, como os ácidos rosmarínico, caféico e cumárico, presentes na erva-cidreira, são capazes de eliminar fungos, principalmente os fungos de pele, como a candida SP, e bactérias, como pseudomas aeruginosa, que causam infecções pulmonares, infecções nos ouvidos e infecções urinárias, salmonella SP, que causam diarreia e infecções gastrointestinais, echerichia coli, que causa infecção urinária, tigela sonei, que causa infecções intestinais. No entanto, ainda são necessários estudos em humanos que comprovem esses benefícios. 9. Auxilia no tratamento do Alzheimer Alguns estudos mostram que os compostos fenólicos da erva-cidreira, como o citral, podem inibir a calinesterase, uma enzima responsável por degradar a acetilcolina, que é um neurotransmissor cerebral importante para a memória. As pessoas com Alzheimer normalmente têm uma diminuição da acetilcolina, o que leva à perda de memória e diminuição da capacidade de aprendizado. Além disso, esses estudos indicam que tomar a erva-cidreira por via oral por 4 meses pode reduzir a agitação, melhorar o raciocínio e reduzir os sintomas da doença de Alzheimer. 10. Tem ação antioxidante A erva-cidreira possui flavonoides e compostos fenólicos na sua composição, principalmente os ácidos rosmarino e cafeico, que possuem ação antioxidante, combatendo os radicais livres e reduzindo os danos nas células. Assim, a erva-cidreira pode auxiliar na prevenção de doenças associadas ao estresse oxidativo, causado pelos radicais livres, como as doenças cardiovasculares. Entretanto, ainda são necessários estudos em humanos. Como consumir? A erva-cidreira pode ser consumida na forma de chás, infusões ou até mesmo em sobremesas, sendo fácil de preparar e muito saborosas. 1. Chá de erva-cidreira Para fazer o chá de erva-cidreira, é aconselhado usar somente as folhas, tanto secas como frescas, pois é a parte da planta que contém todas as propriedades benéficas para a saúde. Ingredientes 3 colheres de sopa de folhas de erva-cidreira e 1 xícara de água fervente. Modo de preparo Adicionar as folhas de erva-cidreira na água fervente, tampar e deixar repousar por alguns minutos. A seguir, coar e beber de 3 a 4 xícaras deste chá por dia. 2. Suco de erva-cidreira O suco de erva-cidreira pode ser preparado com as folhas frescas ou secas, sendo uma opção saborosa e refrescante para consumir esta planta medicinal e obter seus benefícios. Ingredientes 1 xícara de café de erva-cidreira picada, 200 ml de água, suco de 1 limão, gelo a gosto e mel para adoçar, que é opcional. Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador, voar e adoçar com mel. Beber em seguida de 1 a 2 copos por dia. Possíveis efeitos colaterais A erva-cidreira é segura quando consumida por, no máximo, 4 meses por adultos e 1 mês por bebês e crianças. Entretanto, se esta planta medicinal for consumida em quantidade excessiva ou por tempo maior do que o recomendado, pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, tontura, diminuição da frequência cardíaca, sonolência, queda da pressão e respiração ofegante. E não deve usar. Até o momento, não foram descritas contraindicações da erva-cidreira. No entanto, deve-se evitar consumir esta planta medicinal se a pessoa utilizar medicamentos para dormir, pois podem ter seus efeitos sedativos somados e causar sonolência excessiva. A erva-cidreira também pode interferir no efeito de remédios para tireoide, devendo ser feito apenas com orientação do médico nesses casos. Além disso, é recomendado que mulheres grávidas ou em amamentação consumam a obstetra antes de consumir a erva-cidreira. E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.